Eu sou o Diego, eu vou falar um pouco, eu vou tentar ser breve, porque o que é mais interessante aqui vai ser a conversa que a gente vai ter com o Fernando, com o Daniel e com o Érico em seguida. Eu vou falar um pouco sobre o meu processo, que é diferente do Fernando, é diferente do Daniel e é diferente do Érico. E eu vou falar meio rapidamente, se eu estiver indo de um jeito muito complicado, vocês levantem a mão e perguntem, por favor. Eu vou tentar parar, porque assim, isso aqui é claro para mim, mas nem para todo mundo é muito claro. Então vamos lá. Quem sou eu? Eu tenho outras camisetas, apesar da foto. Eu sou o Diego, eu sou um Type Designer, começando, o Fernando é muito mais experiente do que eu, por exemplo. O Daniel tem mais ou menos o mesmo tempo de experiência, mas ele é Type Designer full-time, é mais bem mais tempo do que eu. E o Érico também está começando. Eu sou o único de nós quatro que não tem uma pós-graduação na área. Eu vou meio que apresentar todo mundo rapidinho, depois a gente vai falar um pouco mais. O Fernando estudou em Reading, uma faculdade que fica em Londres, não, fica em Reading, no caso, na Inglaterra, na cidade de Reading. O Daniel estudou na Eina, em Barcelona, e o Érico no Senac, aqui. Todos fizeram pós-gente de tipografia. E eu, não, eu sou graduado só em Design. E eu aprendi tipografia junto com um cara que chama Tony DeMarco, que me chamou para trabalhar com ele. Isso desde 2011, mais ou menos. E no final do ano passado, eu realmente me dediquei ao Type Design, tempo quase que integral. Então, eu sou Type Designer de verdade desde o final do ano passado. Então, vamos voltar à palestra. O que é Type Design? Eu acho que é a primeira pergunta, assim. Como nem todo mundo levantou a mão, Type Design é a galera que faz fonte. Então, tem alguém que desenhou a Arial, tem alguém que desenhou a Verdana. Eu acredito que todos aqui são designers. Eu não preciso explicar o que é uma fonte, certo? Eu vou falar aqui um pouco do meu processo, que ele segue essa linha. Agora, essa linha poderia ser para qualquer projeto de design. Design gráfico ou de produto, ele segue essa linha. E assim como o Type Design. Agora vai vir o que é particular meu, pode ser diferente para outras pessoas. Eu vou começar uma fonte, mais ou menos, de três maneiras diferentes. Pode partir de um rascunho, alguma coisa que eu rabiscuei e achei interessante, vale a pena. Pode partir de uma ideia, tipo uma fonte manuscrita, tipo Comic Sans, mas mais legal. Ou pode partir de um desafio próprio, trabalhar com um character set estendido, fazer uma fonte script sem ligaturas, ou fazer uma Sans com hastes curvas. Isso são todos os briefings reais que eu já fiz para mim mesmo. Eu nunca fiz um projeto de uma tipografia customizada, que eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, todas as minhas fontes são o que a gente chama de fontes de varejo, onde eu ponho a venda e qualquer pessoa pode comprar. Então, quem define o briefing sou eu. Então, a gente tem isso, um briefing próprio. A gente no Type Design tem duas maneiras de briefing, o briefing próprio e o briefing de terceiros. O briefing de terceiros é o que a gente chama de tipografia customizada, e isso é mais como um briefing de design qualquer. Eu nunca fiz um projeto customizado. O Daniel e o Fernando vão falar um pouco mais sobre isso depois. Eles já fizeram mais de um. Agora, o seu briefing próprio também tem algumas questões. Não é porque o projeto é seu que você vai levar aquilo, vamos supor, com muitas aspas, como uma obra de arte, onde você sai fazendo o que for e sai o que sair. Quanto mais claro você tiver esse briefing, melhor para o seu projeto. E você vai melhor aproveitar o tempo. Você vai tomar decisões que vão fazer mais sentido e você vai menos refazer as coisas. Então, lendo o que está escrito aqui. Então, quanto mais claro, melhor. Ele vai te ajudar a tomar decisões. Ele te ajuda a pensar no projeto antes e assim planejar melhor o processo. E, claro, como é um projeto seu, eventualmente ele pode ser alterado durante o processo. Então, sei lá, uma fonte que eu estou fazendo agora, por exemplo, eu comecei ela pensando em fazer com layer. E aí, quando eu comecei... Layers são fontes que você joga uma em cima da outra com desenhos. E aí eu vi que aquilo não estava virando, estava como uma coisa mais interessante para o outro lado, e eu desisti dessa ideia. Então, quando não é um projeto customizado, o briefing pode ser alterado ao longo. Falamos de briefing, vamos falar de produção. A gente tem mais ou menos essas etapas de produção numa fonte. Sendo que os que estão em vermelho podem não existir. Então, a gente tem o desenho, o espaçamento e a programação OpenType. Interpolação pode não existir, se eu estiver fazendo uma fonte que tem um peso só, ou qualquer coisa do tipo. Quem sabe o que é interpolação? Tá, eu vou explicar já o que é interpolação. Quem sabe o que é kerning? Ótimo, kerning estamos melhor. O kerning pode não existir se sua fonte for mono-espaçada, por exemplo. Mas eu já vou explicar o que é interpolação com cuidado. Então, para vocês verem mais ou menos, uma interpolação é isso aqui. Eu tenho um desenho light, eu tenho um desenho regular, a interpolação é o que o computador calcula para mim. Calma que eu vou explicar com um pouco mais de cuidado. Isso aqui é a tela que eu trabalho o dia inteiro. Então, eu trabalho com o Glyphs e com o InDesign. Eu desenho no Glyphs, testo no InDesign. É isso que eu faço o dia inteiro. Aqui é o exemplo de um projeto de uma fonte que eu lancei hoje, por sinal, ela entrou no MyFonts hoje, a venda, algumas horas antes de vir para cá. E essa aqui é uma parte do mapa de caracteres dela. O mapa de caracteres vai ter minúsculas, maiúsculas, versalete está em vermelho, que pode ter ou não ter, números, diacríticos, que são os sinais, os acentos, pontuação, símbolos e, eventualmente, dingbeds. Isso aqui é para vocês darem uma olhada, que são muito mais do que a BCZ, 26 letras, maiúscula e minúscula. Essa minha fonte, ela tem um carácter sete grande, ela estava com 1.300 e poucos glifos, mas é comum 700, 600 glifos, talvez, não sei. Explicar rapidamente sobre espaçamento, porque é uma coisa importante. Todo mundo aqui já viu um tipo de metal, já pegou um tipo de metal ou de madeira? Sim? Sim? Quem nunca pegou, levanta a mão. Beleza, todo mundo pegou. Então, é muito fácil de você enxergar espaçamento de tipografia quando você já pegou um tipo de metal ou um tipo de madeira. Porque, basicamente, o espaçamento que a gente faz hoje é igual, só que não é mais físico, é digital. Então, uma letra, ela tem uma caixa quadrada em volta, retangular, ela tem uma caixa retangular em volta. Isso é o que a gente chama de matrix hoje. Então, você tem o lado direito, o lado esquerdo, right barriers e left barrier, e aqui embaixo você seta esse número. Aqui onde está 30, vocês conseguem enxergar? Aqui está escrito 30, 30 de cada lado do V. Então, significa que desse ponto até o final da caixa tem 30 unidades. Em tipografia, a gente não usa centímetro, a gente não usa milímetro, a gente usa unidades, porque ela é escalonável. Então, não faria sentido você usar uma unidade de medida que fosse palpável, digamos assim. A unidade é uma medida escalonável. E aí você tem o kerning. O kerning é a parte que era complicado na época de tipos de madeira e tipos de metal, onde uma letra não conseguia avançar na outra. Aqui, hoje em dia, a gente tem um clássico kerning, que é um AVA, onde o A entra dentro do V e é esse valor que a gente está vendo aqui, tipo, menos 100. Ele está entrando 100 unidades para dentro do V. O InDesign tem um menu em cima que é esse aqui. Isso também tem no Illustrator e no Photoshop. Esse de cima ele te indica o kerning e esse de baixo o matrix. uma coisa interessante é que aqui ele te dá duas opções, além de números. Ele te dá uma opção que chama matrix e uma opção que chama optical. A gente tem essas duas opções. O matrix é o que o type designer setou. Então, aquilo que o type designer programou para aquela fonte é a opção matrix. O optical é um algoritmo criado pela Adobe onde ele calcula o que matematicamente ele acha que é melhor. Então, a gente tem uma questão aí. O que é melhor? Usar o matrix ou usar o optical? Se você estiver usando uma boa fonte, é melhor você usar o matrix. Vou reformular a minha frase. Se você estiver usando uma boa fonte e você estiver usando ela para o propósito ao qual ela foi criada, por exemplo, se eu estou usando uma fonte de texto para texto, porque uma fonte foi feita para texto para texto, o melhor é eu deixar no matrix. Agora, por exemplo, se eu for pegar essa mesma fonte para texto e for usar ela grandona, de repente, o optical fica melhor. O que é importante? Vocês saberem o que está acontecendo quando você põe matrix e quando você põe optical. Assim, você vai saber julgar se é melhor você usar um ou outro. Se você estiver usando uma fonte ruim, tem uma grande chance do optical ser uma boa opção. Se você estiver usando uma fonte muito boa, o matrix possivelmente é a melhor opção. Existe um mito que diz que o optical aperta, e não necessariamente. Aperta o texto e cabe mais. Não sei se alguém trabalha no mercado editorial aqui e talvez já tenha ouvido falar isso. Não é bem assim. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do que o Adobe achar. Deixa eu explicar o que é interpolação. Depois a gente volta para mais perguntas. Interpolação é uma questão matemática, na verdade. Não é uma questão tipográfica. É uma coisa que a gente usa no type design. Então, basicamente, se eu tenho um número entre zero e mil, eu peço para o computador calcular 500. Tudo que está aqui no meio é uma interpolação entre zero e mil. Normalmente, no type design, a gente faz o zero, o 500 e o mil. Então, o que é isso? É o light, o regular e o bold. E o que está dentro disso, a gente pede para ele calcular. Então, quando você vê uma fonte que tem 32 pesos, o type designer não desenhou 32 pesos. Ele talvez tenha desenhado quatro. Cinco, quando muito. Dependendo, nunca mais do que seis. Dificilmente, quando você ainda tem condensado, você já fez mais de seis mestres, Fernando, alguma vez? Bruno, já fez mais de seis? Sim, sim, sim. Claro, isso é uma conta matemática, um algoritmo, logo, vai ter algum problema. Mas, assim, isso te ajuda muito. Não é como desenhar do zero cada peso. Aí, eu queria mostrar para vocês um software que se chama Superpolator, que ele é feito para interpolação de fontes. Justamente. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho algumas mestras e eu vou mostrar o vídeo. Olha que legal. Legal, né? Quem acha isso legal, levanta a mão. vocês já podem ser type designers agora, vocês acham esse tipo de coisa legal. Então, isso aqui é o Superpolator, ele é um software feito para interpolação, o cara que criou ele chama Eric Van Blockland, é um holandês. E isso aqui, na verdade, vocês estão vendo, você vê que ele interpola em tempo real. Lógico que, como o Fernando falou, não é só isso, não é só você colocar ali, depois você vai precisar fazer alguns ajustes, mas isso é para vocês verem como funciona, como o computador funciona com a interpolação, ele é rápido. No caso, aí eu estou com três mestras, né? Mas agora, vamos voltar e eu vou explicar o que está acontecendo nesse gráfico. A gente tem esse gráfico que vocês estavam vendo lá. então eu tenho uma light condensada, uma light estendida, uma bold estendida e uma bold condensada. Érico, você conhece esses A's aí? Eu e o Érico e o Tony estamos trabalhando nessa fonte aí que vocês estão vendo, esses A's. O que é a interpolação? Lembra do zero e mil? Então, o 500-500 vai ser o regular. Aqui eu estou simplificando, tá? Não necessariamente vão ser esses números, mas para vocês, para ficar mais fácil de entender, o 500-500 vai ser o regular e tudo isso vai ser, tudo que está aqui no meio eu posso chegar através de interpolação e depois fazer os ajustes necessários. Quanto mais extremos são, você vê que esses A's eles são muito diferentes. Quanto mais extremo, mais ajuste você precisa fazer. Dúvidas? Dúvidas do InDesign que eu parei de responder? Segue o jogo? Talvez, talvez. Quer segurar? Beleza. Por fim, a gente tem a parte de programação OpenType. Programação OpenType, ela assusta um pouco pelo nome programação, mas na verdade é uma coisa muito, muito simples que inclusive eu sou capaz de fazer. Eu não sou programador. na verdade, os programadores de verdade nem chamam isso de programação. Ela não é Turing Complete, sei lá, é um negócio assim. Ela não segue a prova do Turing para ser uma linguagem de programação. É uma coisa muito simples que basicamente diz, substitua isso por aquilo. Quem sabe usar OpenType aqui? Levanta a mão. Quem sabe o que é OpenType? Levanta a mão. Está vendo? É pouquíssima gente. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês aonde ficam as opções OpenType, aonde você pode usar toda a mágica que a sua fonte oferece. Então, a Adobe foi uma das pessoas que ajudou a criar isso, mas ela é uma das pessoas que dificulta a vida e cada software é num lugar diferente, cada software é de um jeito diferente. Eu tenho um site, Diego Maldonado, .org barra justencodes que eu ensino a programar OpenType, mas tem uma parte que mostra como usar OpenType. Então, se vocês quiserem olhar isso depois, entrem nesse site e beleza. E aí a gente vai para a parte de finalização. OpenType é exatamente isso, na verdade. Quais são as possibilidades? As possibilidades é assim. Eu não falei, eu pus o exemplo aqui, mas eu não falei. Sabe quando você escreve FI e acontece isso? Isso é a programação OpenType mais comum que tem. Todo mundo já viu isso. É basicamente isso multiplicado por infinito. Então, você pode fazer várias substituições. Então, fontes manuscritas são muito beneficiadas por isso. Porque, além de você poder fazer várias substituições de pares e fazer o que a gente chama de ligaturas, você pode fazer variações de caracteres para que pareça que foi feito à mão, para eles não ficarem muito iguais. Tem coisas também tipo números, você troca... Isso, você programa. Esse painel aqui que está um screenshot que está meio esquisito aqui, é onde você programa isso no software que eu uso, que é o Glyps. Mas, é bem parecido essa parte em qualquer software de trabalho. E ele tem, tem vários que a gente chama de tags que são para diferentes coisas. Então, tem um tag que é para ligatura, tem um tag que é para numerais, old style, que é aqueles números que tem descendente, ascendente, enfim, inúmeras coisas. Tudo que é programação dentro da fonte é o que a gente chama de programação OpenType. Agora, o formato também a gente chama de OpenType, porque .otf é OpenType Format. OpenType Format é o otf. Então, tem a programação e tem o formato. Então, vamos para a última parte de finalização. E aí, você chega para essa pergunta. Quem é o meu público-alvo? Que, na verdade, você fez essa pergunta no começo do projeto, mas estamos trazendo ela aqui de novo. Quem é o meu público-alvo? É um público que usa Windows, Mac? É um público que usa Adobe? É um público que usa Office? É um público que vai para a web? É tudo isso junto? Pode ser também. E aí, a gente chega num momento em que a gente vai testar a fonte no máximo de ambientes possíveis. se for uma fonte para ser impressa no máximo de impressoras possíveis e no máximo de telas possíveis. Então, hoje em dia, os formatos Windows e Mac são compatíveis. O formato OpenType, que está aí desde 1996, ele funciona nas duas plataformas. Antes disso, você tinha uma fonte para Mac e uma fonte para PC. Adobe e Office eu coloquei separado porque o Office é muito chato. O Office é bem complexo. Se você precisa fazer uma fonte que vai funcionar no Office, você está fodido. E tem fontes que são feitas, por exemplo, você tem um nome Office depois, tipo, sei lá. Eu lembro de um uruguaio que chama Fernando Dias. Ele tem uma fonte que chama Libertar e aí depois ele lançou a Libertar Office otimizada para funcionar no Word, PowerPoint e Friends. Enfim, o Office é muito chato com algumas questões principalmente da programação OpenType. Enfim, lógico que você vai instalar a fonte e você vai escrever lá e beleza. Isso vai acontecer normalmente. Não é que a fonte não vai funcionar. Mas os seus features OpenType vão ser muito mais complexos de você fazer funcionar no Office. Na web, a web está cada vez melhor para as web fontes que a gente chama, que são outros formatos, que é o WFF e o EOT. Eu estava até falando com o Fernando vindo para cá, o EOT já está meio caindo em desuso e tem dois tipos de WFF, tem o que a gente chama de WOFF e o WOFF2. TTF e EOTF são os padrões de mercado, então provavelmente é o que vocês já cruzaram. TTF, existe um formato antigo, TTF, e existe o que a gente chama de, TTF é TrueType, que é o que a gente chama de TrueType OpenType. O TrueType antigo, ele tem algumas vantagens, então eles trouxeram esse TrueType para as novas tecnologias, para manter essas vantagens e essa vantagem é o Hinting. Quem já ouviu falar de Hinting aqui, levanta a mão. Quem não faz ideia do que é Hinting, levanta a mão. A gente tem dois tipos de Hinting, um Hinting que é o que a gente chama de Hinting PostScript e o outro Hinting TrueType. O Hinting é basicamente o seguinte, quando a gente desenha uma fonte, a gente está desenhando vetores, como no Illustrator. Mesma lógica. Quando isso vai aparecer na tela, são pixels. Então, o Hinting TrueType é como a tela interpreta o seu vetor. Como o pixel vai ficar aceso ou apagado, preto ou branco. Parece meio besta, mas quando a gente está falando de texto muito pequeno e tela de baixa resolução, isso faz muita diferença. E pouquíssima gente faz isso bem no mundo, relativamente. E é uma coisa, a empresa que o Bruno trabalha, por exemplo, a Dalton Mag, é uma das que são, que é uma empresa que é muito conhecida por ter uma excelência em Hinting. e o Hinting PostScript é a hora que vai sair da impressão. Então, você tem um vetor e a impressora vai ter que interpretar o seu vetor. Esse é o Hinting PostScript. O formato OTF, ele suporta esse Hinting e não esse Hinting. Então, ele suporta PostScript e não suporta TrueType. o TTF e suporta os dois. Existem algumas vantagens, não quero entrar em detalhes tão grandes assim, TTF e OTF, mas basicamente isso aqui é como o Hinting é interpretado. Então, eu tenho um vetor aqui e eu tenho quadradinhos pretos que representam os pixels. Esse é um tema mega complexo. Eu nem sei o suficiente para falar sobre isso em uma palestra. Não sei falar mais do que eu já falei. e aí a gente chega na última parte de publicação. A gente tem uma primeira questão se a fonte vai ser grátis ou vai ser paga. Aí, se ela vai ser grátis ou vai ser paga, eu tenho diferentes lugares que eu posso publicar ela. Aqui tem um exemplo de quatro, mas existem muito mais. Aí tem aquela questão, quanto, quanto custa um projeto? Quanto custa um projeto que você demorou um ano para fazer? Quanto custa um projeto que você demorou dois anos para fazer? Seis meses? Um mês? Quando você está em um projeto de design gráfico, é muito mais fácil você mensurar isso, porque você tem um cliente, você sabe que você vai gastar X tempo e aquele X tempo custa tanto, custa Y ali. Beleza. Quando você está fazendo um projeto customizado, de tipografia, também, você sabe, vou gastar tanto tempo, o meu cliente vai usar essa fonte em X milhões de publicações, meu trabalho custa tanto. Agora, quando você vai pôr ela no My Fonts da vida? Você não sabe quantas pessoas vão comprar? Aí você vai falar, não, vou pôr, que aí? Quanto custa? Eu não faço ideia, eu estou tentando responder essa pergunta, e cada fonte que eu lanço eu vou numa lógica diferente, eu ainda tenho pouca experiência com isso, não sei se os meus colegas aqui vão saber responder essa pergunta de alguma fórmula, a gente vai tentar. Aí tem uma última coisa muito importante, que é o que a gente chama de EULA, End User License Agreement, que é o famoso eu concordo, que a gente nunca lê, a gente sempre clica, existem dois tipos de EULA, existe um EULA que você desenvolve para as suas fontes pessoais, e um EULA para as fontes customizadas. Eu vou frisar aqui nessa parte de licenciamento, porque é um negócio sério, eu tenho certeza que aqui ninguém nunca usou fonte pirata. A gente tem algumas formas de licenciamento, um licenciamento tradicional, vamos dizer assim, que é o que você encontra no iPhone, no Fontspring, na Linotype, na Monotype, no YouWork4Dem, no Creative Market, no Type Network, na Fontsmith, na DaltonMag, e tem hoje, também tem algum serviço que a gente chama de serviço de assinatura. Você paga por mês e tem acesso a muitas fontes. O Typekit é um que é muito bom, e a Monotype recentemente lançou um sistema de assinatura também. o Typekit, para quem já assina o Creative Cloud, o Typekit está incluso, se você assina o pacote completo, senão ele custa 20 dólares por mês. Agora, tem uma coisa relativamente recente, que se chama FontStand. por enquanto, só tem para a Mac, a ideia deles é lançar para a PC também, mas ainda não saiu. Tem dois brasileiros que estão no FontStand, os dois estão nessa sala hoje. Então, só temos um, e ele está nessa sala. Bom, mas enfim, o FontStand é meio que uma loja, só que ela funciona um pouco diferente. Em vez de você chegar lá e comprar a fonte, você pode ir lá e pegar a fonte para testar por uma hora, de graça, ou você pode alugar aquela fonte por um mês e pagar 10% do valor dela, é isso. Você aluga ela por um mês e paga, então se a fonte custa 100 dólares, você paga 10 dólares e usa ela por um mês, depois ela desinstala do seu computador. Se você alugar ela por 12 meses consecutivos ou não, eles te mandam o arquivo da fonte como se você tivesse comprado uma fonte no MyFonts e tal. Essa coisa de Eula é engraçada. Tem uma Foundry que chama Commercial Type, que é uma Foundry muito boa, focada em uso editorial. Eles já fizeram para um monte de jornal, revista, eles fazem muito projeto legal e no Eula dele está escrito que você não pode tatuar uma fonte dele sem autorização. Tem um tipo de coisa que é meio esquisito. Dúvidas? A gente já brincou disso. Eu só queria mostrar rapidamente aqui, as fontes que eu tenho lançadas são essas aqui. Só meio que para mostrar para vocês, eu não vou contar, essa aqui foi a que eu lancei hoje. não vou contar nada sobre elas, mas era só para mostrar. E eu só queria falar rapidamente antes da gente começar a mesa redonda sobre um projeto que eu tenho com o Érico que chama Dia Crítico. Sou eu e o Érico. Essa é do mesmo dia da outra. A gente já falou com muitas pessoas legais, inclusive com o Daniel, com o Fernando, em diferentes situações. A gente já entrevistou pessoas como a Ellen Lupton, que eu imagino que vocês conheçam, e como o Filipe Lachek, que eu imagino que vocês não conheçam. Então, assim, a gente já está fazendo isso há mais de dois anos, então tem muita coisa lá, tem muito conteúdo de tipografia, é um programa mensal. Ontem teve um programa que a gente fez sobre letras com giz, que foi com a Cristina Pagnoncelli e com a Marina Rosso, que foi o 28, então teve um depois desse screenshot aí. E quem quiser saber mais sobre tipografia, a gente tem tanto essas conversas mensais ao vivo que a gente faz, ao vivo porque aí o público pode interagir, quanto algumas entrevistas que a gente faz aleatoriamente. Essas aqui, essa e essa, por exemplo, quem fez foi a Marina Shakur durante um evento em Berlim, ela fez pra gente. Essa aqui a gente pegou ela em Leopton quando ela veio aqui pro Brasil. Enfim, tem muito assunto. Esse aqui sobre registro e licenciamento de fonte, a gente fala duas horas sobre licenciamento. E aí a gente chamou um advogado pra testar o que a gente tava falando. Então, a gente realmente vai a fundo nos assuntos. Se você achou que dava pra falar duas horas sobre licenciamento de fonte, a gente é capaz. E é isso aí. Aí estão os meus links aqui pra quem quiser ir atrás. E aí, agora, eu ia falar dessas pessoas que estão me acompanhando aqui hoje. Esse é o Daniel Sabino. Agora ele tá com o bigode bem mais da hora do que essa época. Esses são alguns dos lançamentos dele. Esse foi o último lançamento dele. Está em 34 no Hot New Fonts. A última vez que eu olhei. a Ofélia. A Silva é um projeto que tem display e texto, aquilo que você tava conversando. E a Haltrix, premiada, linda, uma fonte manuscrita que não parece com todas as outras manuscritas que você vê por aí. Quer falar mais alguma coisa, Daniel? Esse é o Fernando. Ele tem uma fonte chamada Bravo. eu peguei essa foto do Facebook dele. A Bravo ultra-premiada. Quantos prêmios a Bravo ganhou, Fernando? Nem perdeu a conta. São uns 28 pelo mundo. E a Pimlico eu lembro que é uma fonte mais antiga dele que eu gosto muito também, mas ele tem muitas outras fontes. Eu queria só mostrar rapidinho aqui e depois quando a gente estiver conversando vocês vão aprender mais sobre eles. E essa é a fonte do Érico que a gente chama de Ringo, mas não chama Ringo na verdade. Como ela chama? Gaspar. É o projeto que ele fez na pós-graduação dele. Essa fonte não tá lançada, mas ela ganhou um prêmio na Bienal de Design Gráfico ano passado. Ano passado, né? Ganhou um prêmio aí. E esse livro Elementos do Estilo Tipográfico, se vocês querem saber sobre tipografia, vocês devem ler esse livro. E ele tá comendo esse livro. E é isso aí. Agora, a gente vai se juntar aqui e eu trouxe algumas perguntas e, obviamente, vocês também vão poder fazer perguntas. Então, vamos lá. e aí Obrigado.